Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você ouvinte da Manhã, o assunto para você internauta, boa tarde. Estamos iniciando o Entrevistado do Dia e hoje o nosso entrevistado é o Padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço e como tema nós temos Corpus Christi, que será celebrado amanhã e também o encerramento do mês de Maria, esse mês de maio. Padre Rafael, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, é uma alegria enorme estarmos juntos mais uma vez para falarmos dessas festas tão importantes. Primeiro, a celebração de Corpus Christi, no qual nós iremos celebrar no dia de amanhã com muita devoção, trazendo à tona toda a tradição da nossa igreja e também o encerramento deste mês de maio, mês dedicado a Maria, a nossa querida mãe. Corpus Christi, feriado nacional, que será celebrado neste ano, dia 30 de maio, portanto, amanhã, quinta-feira, e a data faz parte do calendário católico. A celebração de Corpus Christi não tem uma data fixa. Existe alguma relação com a Páscoa, Padre? Sim, nós contamos o Corpus Christi exatamente com essa mobilidade da festa pascal. Logo após a oitava de Pentecostes, assim chamado, que é o momento em que nós vivemos entre o Pentecostes, logo após, celebramos no domingo, o domingo passado, a Santíssima Trindade. Logo depois do domingo da Santíssima Trindade, foi instituída, então, esta festa de Corpus Christi. Uma vez que a data da Páscoa, ela não é também uma data definitiva, mas uma data que pode ali transitar entre alguns dias e até mesmo entre um mês e outro, nós temos a mobilidade das festas seguintes. Nós celebramos sete semanas da Páscoa. Logo após essas sete semanas, nós celebramos Pentecostes. Depois de Pentecostes, vem a Santíssima Trindade e na semana da Santíssima Trindade, nesta quinta-feira, nós estaremos celebrando esta festa de Corpus Christi. Então, portanto, é uma data móvel seguindo o calendário do dia da Páscoa. Corpus Christi é uma expressão em latim. E seria importante, Padre Rafael, falar sobre o real significado da palavra e o que representa esta celebração. Perfeito. Esta palavra em latim, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Mas, como nós cristãos católicos entendemos, o corpo de Cristo, ele não é tão somente o corpo, mas o corpo em toda a sua abrangência, como na celebração, o corpo e sangue de Cristo. Corpus, corpo e Cristo, o próprio Cristo. Então, o corpo e sangue de Cristo, é essa celebração no qual nós celebramos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus. Para nós, católicos, acreditamos, professamos e vivemos a Eucaristia como verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, dado, totalmente doado, naquela ceia memorável, na sua última ceia, nos é oferecido. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Nós acreditamos e professamos piamente que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, portanto, esta festa dedicada a este que é o real significado da Eucaristia, da comunhão que recebemos nas missas. E a celebração de Corpus Christi veio acontecer a partir de mais de 1.200 anos, né? Porque teve o episódio determinante para iniciar essa celebração, conhecido como o Milagre de Bolzena. Nós temos as visões da irmã agostiniana, chamada Juliana de Monte Cornilon, que nasceu na Bélgica. Nessas visões, a irmã expressava, então, o Senhor que se manifestava pedindo que houvesse uma festa dedicada tão somente para a Eucaristia, um dia dedicado para a Eucaristia. Houve, é claro, que além dessas visões, relatos de que a Eucaristia havia se manifestado como um sinal milagroso dentre os diversos sinais que apresentavam. E, sendo assim, o Papa, à época, Urbano IV, reconhecendo esses milagres, reconhecendo, inclusive, ele mesmo passando por uma experiência do milagre da Eucaristia, estabelece, então, uma festa dedicada ao corpo e sangue de Cristo. Dentre alguns dos milagres, ainda hoje, no mundo, nós temos esses milagres eucarísticos, chamados assim, considerando pontos muito específicos da manifestação dessa Eucaristia como sendo verdadeiramente parte, ou corpo e sangue de Jesus Cristo. Algumas características, Moreira, muito importantes para reconhecer o milagre eucarístico é o estudo científico. Nós temos todo um aparato científico, teológico, para reconhecer e, ao mesmo, também para descartar alguns milagres eucarísticos. O reconhecimento se dá seguindo alguns pontos específicos. Alguns pontos que são reconhecidos em todos os milagres eucarísticos são o sangue que ali está é um sangue humano, o sangue presente vem de uma molécula, de uma partícula própria do miocárdio ou do coração, é um sangue do músculo do coração, é um sangue de alguém que passou por um estresse e, ao mesmo tempo, sofrimento, é um sangue que, até então, em todos os milagres eucarísticos, reconhecido como sangue do tipo AB, e este sangue ainda se encontra com os glóbulos brancos ativos. Visto que, pela ciência, o sangue, após 45 minutos fora do corpo, ele tende a morrer todas as células brancas, os glóbulos brancos. Já nos milagres eucarísticos, estes glóbulos ainda se fazem presentes. Ao passar do século, do tempo e dos anos, este sangue permanece como se fosse saindo do corpo naquele exato e mesmo momento. São condições que são determinantes, conforme o padre disse, para reconhecimento do milagre. Agora, a partir dessa manifestação, nos dias de 1264, também, devido até ao local onde ocorreu essa manifestação do milagre, se verifica também a primeira procissão de Corpus Christi, não é? Exatamente. A quinta-feira, ela foi escolhida, então, para celebrar o Corpus Christi, porque a Eucaristia foi celebrada pela primeira vez na quinta-feira santa, às vésperas da paixão, morte na cruz, e impede outras festas solenes nessa época. Então, a quinta-feira, ela foi instituída e celebrada, recordando o memorial deste sacrifício, desta ceia instituída. Sendo assim, nós temos um ponto muito interessante na bula Transitorus do Papa Urbano IV, e essa bula, inclusive, foi escrita pouco antes de sua morte, não tendo tanta abrangência nem mesmo acolhida neste ano de 1264, Posteriormente, o Papa Clemente, que vai, então, trazer à tona a necessidade dessa festa. É a única festa da igreja no qual é permitido e é até exigido a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas. Em nenhuma outra festa, segundo aquilo que nos prescreve a igreja, aquilo que nos diz o direito canônico, aquilo que nos afirma o catecismo da igreja, é permitido ou pedido que se aconteça essa procissão com o Santíssimo, tão somente na celebração desta quinta-feira que celebramos o Corpus Christi. Esta é uma celebração voltada totalmente para aquilo que nós, católicos cristãos, acreditamos. Como dado destes pontos científicos, nós tratamos de tentar, de algum modo, trazer a mais próxima verdade destes milagres eucarísticos, sem restar nenhuma dúvida. É claro que nenhum ponto científico ou estudo teológico irá mudar uma visão daqueles que são céticos. Aqueles que não querem, não acreditam e não professam, têm todo o seu direito. Mas nós, católicos cristãos, aderimos, então, esta bula do Papa Urbano IV, que é chamada de transiturus. Esta bula que nos afirma que esta festa deve manifestar aquilo que nós queremos, aquilo que nós professamos e realmente aquilo que nós comungamos. Padre Rafael, belos tapetes, por motivo da celebração de Corpus Christi, serão confeccionados desde cedo, já a partir de amanhã, pelo mundo afora, o mundo celebra. E aqui em Manhuaçu, na Paróquia de São Lourenço, como está definida a programação? Perfeito. Nós teremos uma missa, que será a missa campal, às 5 horas da tarde, amanhã. Então, às 5 horas, nós nos reuniremos em frente à Igreja Matriz para a celebração eucalística. Logo após essa celebração, nós seguiremos em procissão para alguns altares em pontos específicos. Aqui em Manhuaçu, nós aderimos à confecção de tapetes em pontos específicos, que são esses pontos onde se localizam os altares para a bênção do Santíssimo Sacramento. É claro que as cidades históricas, algumas regiões, principalmente nesses lugares em que está pré-estabelecido a Irmandade do Santíssimo Sacramento, nós temos quilômetros de confecção de tapetes em diversas regiões históricas. Aqui na nossa paróquia, em comunhão com o Conselho Pastoral Paroquial, resolvemos pôr o primeiro tapete será confeccionado em frente à Igreja Matriz, onde nós iremos presidir esse momento eucalístico. Logo, o segundo tapete será todo ele confeccionado em frente à autoescola Chiquiná, onde se dará a primeira bênção do Santíssimo Sacramento. O terceiro tapete será confeccionado em frente à Igreja da Comunidade Santo Antônio. E o último tapete, o quarto tapete, onde se dará a terceira bênção, será em frente à Escola Monsenhor Gonzales. Então, nesses lugares, nós teremos a confecção de tapetes. O trajeto, então, com o Santíssimo Sacramento será descendo aqui na Praça 5 de Novembro, passando em frente à Prefeitura, descendo o sinal aqui, o conhecido sinal, passando pela rua Professor Gilventino Nunes, pela Olímpio Vargas, passando ali em frente a Tinalto, Faustino Amâncio, depois Antônio Veleço, voltando para a Igreja Matriz, onde nós encerraremos este nosso momento. Então, durante todo este trajeto, os cristãos católicos são convidados a estender as suas toalhas brancas na sua janela, na sacada, acender as suas velas para recepcionar o próprio Jesus que está passando no meio de nós, que está passando em frente à nossa casa, que está andando pela nossa cidade. E este é o momento oportuno de prestarmos também a homenagem. Padre Rafael, seria importante a gente aproveitar, mês de maio, já estamos no encerramento, mês de Maria, as celebrações, essas manifestações dedicadas à Mãe de Jesus Cristo. Exatamente. Nós celebramos este mês de maio e estamos para um encerramento aí com muita intensidade, todos os dias nas nossas comunidades, principalmente na Igreja Matriz de São Lourenço. Nós tivemos aí a oportunidade de vermos belíssimas homenagens, essas coroações que é uma tradição bem antiga da nossa igreja e que não pode se perder. O mês de maio, mês de Maria, mês dedicado às mães. Portanto, esta homenagem mais válida e sincera à Maria Santíssima. Nós podemos olhar todo este mês que já estamos concluindo e vermos aí um saldo positivo. Quando falamos de saldo positivo, nós queremos dizer naquilo que se refere à nossa fé. A tradição não morreu, não acabou. Pelo contrário, ela vem cada ano se renovando pela presença das crianças, da catequese, de jovens, de adultos que se envolvem para este momento tão importante. Prestar homenagem à Maria Santíssima. E nós podemos, inclusive, fazer uma correlação entre este mês de Maria e também a festa de Corpus Christi. Por Maria nos foi dado Jesus Cristo. É inegável que o nosso Senhor, permanecendo no ventre de Maria, se alimentou daquele sangue, teve também o alimento, foi nutrido pelo cordão umbilical. Jesus Cristo foi aquele que foi gerado dentro do ventre de Maria. Então, ao recebermos esta Eucaristia, ao celebrarmos o Corpus Christi, nós temos que também lembrar de nossa mãe querida, porque ela gerou Jesus e Jesus se deu a nós como alimento. E, logicamente, que é importante, né? Nós temos aqui a mensagem do Padre Rafael para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, nesse período tão especial, conforme ele disse aí, o encerramento do mês de Maria, e também para o dia de amanhã, em que celebramos o Corpo de Cristo. Então, a nossa mensagem é sempre uma mensagem de esperança, de fé. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que, por algum motivo, tem se afastado da igreja, é aqui que se encontra o convite. O mês de Maria, mês da mãe, das mães, mês de Nossa Senhora, nos convida a nos aproximar da nossa fé. E a você, católico, cristão, praticante, que nós possamos renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso. Nós podemos nos aproximar da igreja, por este rosto tão singelo de Maria, por este jeito de ser mãe para nós, nos acolhendo, nos abraçando, intercedendo por nós. E nós, que porventura nos afastamos da Euclistia, seja por um pecado, procure o seu Padre na sua paróquia, faça um exame de consciência, confesse os seus pecados, converta-se e volte a receber este Corpo de Cristo, este Corpo que alimenta o nosso ser, a nossa fé. Não nos afastemos de Jesus, porque Jesus quer estar sempre presente e perto de nós. Portanto, seja este momento, desta celebração solene, tão linda, tão bela, um momento para que nós nos aproximemos de Jesus, que nunca se afastou de nós. Padre Rafael Henrique, agradecemos a participação e uma boa tarde. Muito obrigado, Moreira, uma boa tarde a todos, e que Deus abençoe imensamente. E assim, no entrevistado do dia hoje, nós conversamos com o Padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço, falando sobre Corpus Christi e o encerramento do Mês de Maria. Para você, internauta, para você, ouvinte da Mãe Uassu, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia. Sintonia da Tarde Sintonia da Tarde